Não consigo mais viver aqui sem você Se você partir eu não sei mais do que fazer Espera aí, antes de decidir, vamos conversar O seu pensamento eu não sei definir A sua atitude é importante para mim Responde aí, preciso ouvir E vai me levar ou me deixar Eu não vou ficar nesse formato sem você Se não me levar, eu sei que vou sofrer Me leve com você Me leve com você É com você Que eu quero ir Me leve com você Me leve com você É com você Que eu quero ir Para Juninho Essa composição, como é que é? É do Juninho, meu nome do Rubinho Assim, meu amigo paraíba É do Armazém, será? O Homem é bom, viu? Aceitou É o fim do Aégua É de bom, meu amigo Meu amigo Luquinha, eu sou bacana pra vocês aí no show Obrigado pelo carinho, viu? Não consigo mais viver aqui sem você Se você partir, eu não sei mais o que fazer Espera aí, antes que eu decidir, vamos conversar O seu pensamento eu não sei definir A sua atitude é importante para mim Responde aí, preciso ouvir E vai me levar ou me deixar Eu não vou ficar nesse formato sem você Se não me levar, eu sei que vou sofrer Me lave com você Me lave com você É com você Que eu quero ir Me lave com você Me lave com você É com você Que eu quero ir Me lave com você Me leve com você, é com você que eu quero ir Me leve com você, me leve com você, é com você Olha que eu quero ir É sucesso, meu irmão! Abraçada, linda, atirando o veículo, viu? Atirando o supermercado, vindo para todo dia Tá chegando em luz e mar, de Cecília dançando até o chão Meu Deus! É de bom, vinho, vinho É show! Ei, cada esquina, o pare, estão balançando E a galera enchendo e derramando Aqui a boca eu vou correr Pra lá eu vou doar Olha que é! Hoje vai bombar Eita, solo, descarada, gobeu, viu? Ai, é diferente do homem, né? Bora, cordilho! Mete o dedo, me dá outra Traçada, amigo Rubinho, do comercial formoso, viu? O pare, dá um legado, balançando Tacinha de gatinha rebolando De todo canto De todo canto, gente chegando Vai! Ô, que vai bombar O palco tá montado lá na praça Quem é de bumbinho é de graça, é? Vai! Prepare seu baldinho de cachaça Ô, que vai bombar Pirapiru, pirapiru, pirapiru Venha pra cá, meu amor Pirapiru, pirapiru Tá de bumbinho, eu sou Em cada esquina, o pare, estão balançando E a galera enchendo e derramando Aqui a boca eu vou correr Pra lá eu vou doar Hoje vai bombar O pare, dá um legado, balançando Tacinha de gatinha rebolando De todo canto, gente chegando Vai! Hoje vai bombar O palco tá montado lá na praça É de bumbinho, hoje é de graça, é de graça É pare seu baldinho de cachaça Hoje vai bombar Pirapiru, pirapiru Eu vou levar meu amor Pirapiru, pirapiru É o Ed, olha Se correr de bumbinho, eu vou Em cada esquina, o pare, estão balançando E a galera enchendo e derramando Aqui a boca eu vou correr Pra lá eu vou voar Eu disse hoje vai bombar Eu disse hoje vai bombar É! Ah! A longa! Foi o Marionio ainda, gente, que tá bom Perante Tacando pra vocês e não beijou Melhor ser o Marionio onde? É o Gabigol, é? O homem é bom Índia Produções Chica de passar a mão na sua cabeça Pra me envolver não serve, melhor que esqueça Já chega Quem não ouve você, vai ouvir, coitado Eu nunca me acerto, você nunca me levado Já chega Parece cena de novela, eu fico dando nela Comigo até vou afogar no merda Tu quer chorar? Chore Enche o meu copo de cerveja pra beber Água de cerveja me pode te esquecer Tu quer chorar? Chore Tu quer chorar? Chore Derrama esse copo de cerveja pra beber Hoje eu tô fritando, não quero mais você Tu quer chorar? Chore Chore, chore, chore Índia Produções Para Robson Calma você, amigo Robinho O Batman tá chegando também O Batman ali, ó Chega de passar a mão na sua cabeça Pra mim você não serve, melhor que esqueça Já chega Quem não ouve conselho, vai ouvir, coitado Eu nunca me acerto, você só faz errado Já chega Parece cena de novela, suas lágrimas são sinceras Por mim você vou afogar no merda Se quer chorar? Chore Enche o meu copo de cerveja pra beber Água de cerveja me pode te esquecer Tu quer chorar? Chore Tu quer chorar? Chore Derrama essa cerveja e o copo pra beber Hoje eu tô fritando, não quero mais você Tu quer chorar? Chore Um abraço comercial, formoso Banco de cerveja Meu amor, minha paixão O seu nome tá tatuado no meu coração Eita, menina, essa é pra beijar a boca aí Escasal apaixonado aí, viu? Daqui a pouquinho vai ganhar uma cerveja do Ed, viu? Para cantar Eu já procurei Em outras pessoas Mas não encontrei Seu beijo em outra boca Pra muita me entreguei Então vou te esquecer Mas todas que beijei Não substitui você Não consigo entender Porque tudo que acabou Tá difícil conviver Com a saudade desse amor Meu amor Minha paixão Minha paixão Você marcou demais O meu coração Meu amor Minha paixão O seu nome tá tatuado No meu coração Acertou Acertou Vindo a égua Olha um abraço aí Adilhando veículos aí Adilhando supermercado Clássico Guilherme O meu amor Eu já procurei Em outras pessoas Mas não encontrei Seu beijo em outras bocas Pra muita me entreguei Então vou te esquecer Mas toda que beijei Não substitui você Não consigo entender Porque tudo que acabou Tá difícil conviver Com a saudade desse amor Meu amor Minha paixão O seu nome tá tatuado No meu coração Meu amor Minha paixão O seu nome tá tatuado No meu coração É o Ed aí Falou de amor Porque o homem é bom, viu? Olha seu Romildo Obrigado pelo carinho Ed Bonfim Para de insistir Que quer voltar pra minha vida Eu não quero mais Passão bandida Já tem outra pessoa Que me ama e me faz bem Vê se me esquerda Procura outra alguém Meu bem Esse papo de quem quer voltar Tá no rola no meu coração Você mentiu demais Brincou demais Agora não tem solução Chega de falsas promessas De que um dia você vai mudar Eu esperei demais Outro e demais Agora resolvi mudar Encontrei Um novo amor O que eu sentia Por você passou Nunca mais Volto atrás Meu coração já se recuperou Encontrei Um novo amor O que eu sentia Por você passou Nunca mais Volto atrás Meu coração já se recuperou Para de insistir Que quer voltar pra minha vida Eu não quero mais Passão bandida Já tem outra pessoa Que me ama e me faz bem Vê se me esquece Procure outra alguém Para de insistir Que quer voltar pra minha vida Eu não quero mais Passão bandida Já tem outra pessoa Que me ama e me faz bem Vê se me esquece Procure outra vez Um abraço amigo Sérgio Nunca mais Agora resolvi mudar Encontrei Um novo amor O que eu sentia Por você passou Nunca mais Volto atrás Meu coração já se recuperou Encontrei Um novo amor O que eu sentia Por você passou Nunca mais Volto atrás Meu coração já se recuperou Para de insistir Que quer voltar pra minha vida Eu não quero mais Passão bandida Já tem outra pessoa Que me ama e me faz bem Vê se me esquece Procure outra vez Para de insistir Que quer voltar pra minha vida Eu não quero mais Passão bandida Já tem outra pessoa Que me ama e me faz bem Vê se me esquece Procure mais de cem Doida Você me traiu Eu não aceito Eu jamais te fedorei Vou procurar outra vez Eu tenho vontade de ter alguém Eu traiçom Aceito não Bora seu faria Acabaram com a cereza Foi Homem de Deus Traiçom comigo não, bichão Você me traiu Eu não aceito Eu não aceito Eu jamais te fedorei Vou procurar outra vez Eu tenho vontade de ter alguém Eu tenho vontade de ter alguém Você me traiu Eu não aceito Eu jamais te fedorei Vou procurar outra vez Eu tenho vontade de ter alguém Para me amar Para me amar Para me fazer feliz Eu encontrei alguém Para me amar, para me fazer feliz Eu encontrei alguém Você me traiu, eu não aceito Eu jamais te perdorei Vou procurar outro alguém Eu tenho vontade de ter alguém Você me traiu, eu não aceito Eu jamais te perdorei Vou procurar outro alguém Eu tenho vontade de ter alguém Para me amar, para me fazer feliz Eu encontrei alguém Para me amar, para me fazer feliz Eu encontrei alguém Para me amar, para me fazer feliz Já encontrei alguém para me amar Para me fazer feliz Já encontrei alguém Ah menina, encontrei alguém que pode me amar Me fazer feliz, viu Sem traição Traição não é comigo não, viu O supermercado formoso é show Abraçando, amigo, agriando veículos E adiando o supermercado, menino Diretamente do povo do Caraguai A minha terra natal Cara ruim é essa, nenê Dá um cheiro em mim pra raiva passar Nunca te traí, nenê Põe um cibre toque no olhar Não venha com essa, nenê Que tá querendo me deixar A mala tá pronta, nenê Tu tá querendo viajar Desfaz a mala agora Se não vai ver que o nome chora Te peço não vai embora Deixa a mala onde está Sou bom marido, eu sei Vamos cuidar dos trem Eu sempre te amei Essa paixão não vai acabar Desfaz a mala agora Desfaz a mala agora Se não vai ver que o nome chora Te peço não vai embora Te peço não vai embora Deixa a mala onde está Sou bom marido, eu sei Vamos cuidar dos trem Eu sempre te amei Essa paixão não vai acabar Essa paixão não vai acabar Desfaz a mala com essa, nenê Que tá querendo me deixar Desfaz a mala com essa, nenê Eu sempre te amei Eu sempre te amei Vamos cuidar dos trem Eu sempre te amei Vai acabar Como diz meu amigo Maurício de gay Destruiu tudo, menino Acertou de tua égua É de bombinha, eu vivo É show Vai achando, viu Vai achando, mulher Vou falar o que acha, viu Sai pra lá, a sombração espurda, viu Se não me quer, fala agora Que eu quero ouvir Depois que os olhamos Outra me jogando fora Já me fez evitar pra cá e fora Tá me jogando no gelo Já que é isso agora Só me pegando no botão Esse meu porcão Ei não, ei não Toquei a porta da montanha Que eu quero achar e fora Não vem matar Que louca não Pra mim, não, não Ai, tô achando Eu tô enrola Abastecando Tava muito de doida Não vem com essa Diz que não tá mais afim Afim A hora é esta A hora é esta Tá com a boteira Tu abre a boca Pra falar besteira Toma cuidado Se não me pegando no botão Se não me pegando no botão Assim, assim, se não me pegando no botão Não me pegando no botão Pai, tumultado Tava ciclando Tava criando no botão É, esse é o lugar A de bovinho me voou É, o príncipe do século do pádio Tô de chuva Hoje eu decidi Eu vou embriagar Eu vou encher a cara Nessa mesa do bar Eu não tô nem aí Se alguém falar Ela foi embora Eu sei que vai voltar, vai! Hoje eu decidi Vou embriagar Eu vou encher a cara Nessa mesa do bar Eu não tô nem aí Se alguém falar Ela foi embora Eu sei que vai voltar Eu quero beber Eu vou embriagar Eu só vou embora Quando o dia clarear Ela foi embora Tá me doendo sim Repete essa moda Toca aí É de você Toco é de aí E hoje eu vou chorar Ela foi embora Eu sei que vai voltar Quando o homem chora Todo homem chora Todo homem chora Todo homem chora Todo homem chora Toca e ré de você É o L, é Apertou, se tua égua Hoje eu tenho sede Eu vou que embriagar Eu vou encher a cara Nessa mesa do bar Eu não tô nem aí, viu? Se alguém falar Ela foi embora Eu sei que vai voltar Eu quero beber Eu vou embriagar Eu só vou embora Quando o dia clarear Ela foi embora Tá me doendo sim DJ repete a moda Toca e ré de você Toca o egg aí E hoje eu vou chorar Ela foi embora Eu sei que vai voltar Quando um homem chora Todo homem chora sim Repete essa moda Traga uma figa pra mim Toco o egg aí E hoje eu vou chorar Ela foi embora Eu sei que vai voltar Quando o amor vai embora Quando o amor vai embora Todo homem chora sim Repete essa moda Traga uma figa pra mim Eu vou te assumir Tua mão vou pedir Tua mão vou pedir Avisa tua mãe Avisa teu pai Que eu vou te honrar Eu vou te assumir Tua mão vou pedir Avisa tua mãe Avisa teu pai Pra gente casar Esse é o momento falando de amor É de pouco eu vivo Onde você for Baby também vou Não aguento mais Viver tão só E entre nós dois Não haverá segredo Ou vai logo Você é meu desejo E nesse momento Quero te dizer Meu amor Vou casar com você Quando você entrou Na minha vida Meu coração se entregou A você minha querida Viu? Só quero o melhor pra ti Sabe bem que sim Como tu não há ninguém É tudo pra mim Sem ti fico perdido Ao teu lado me sinto seguro No teu dedo o meu compromisso E por isso eu vou te assumir Tua mão vou pedir Tua mão vou pedir Avisa tua mãe Avisa teu pai Que eu vou te honrar Olha eu vou te assumir A tua mão vou pedir Pedir pra tua mãe Pedir pra teu pai Pra gente casar Marca a data por favor Ô paixão Chegou o momento aí Claro de falar de amor Cinco anos e meio de namoro Pra desencalhar Meu bem Vai Chega de enrolação A hora é agora Viu? Onde você for Eu também vou Não aguento mais Viver tão só E entre nós dois Não há nenhum segredo Oh my love Você é meu desejo E nesse momento Eu quero te dizer Meu amor Vou casar com você Quando você entrou Na minha vida Meu coração se entregou A você minha querida Viu? Olha Só quero o melhor pra ti Tu sabe bem que sim Como tu não tem ninguém É tudo pra mim Sem ti eu fico perdido A teu lado eu me sinto seguro No teu dedo do meu compromisso E por isso eu vou te assumir Com a mão vou pedir Avisa tua mãe Avisa teu pai Que eu vou te honrar Eu vou te assumir Com a mão vou pedir Pedir pra tua mãe Pedir pra teu pai Pra gente gravar Ei, calor! Tá de bom que eu me vou Como diz meu amigo Tio Will Essas regras são claras, menino Sucesso é, bom dia, ao vivo aí, vai Sucesso é, minha autoria Ela me bloqueou Postou no grupo dizendo Cura tua paixão Toma pinga com limão Aceita que dói menos Já que diz que eu não presto Teu segredo eu vou dizer É só passar a mão Você dentro do chão Chegar no ponto G A sua azul e a minha raima Seu beijo, minha sonha Fazendo enlouquecer Desbroquia vai Você tá me querendo Se tu me vê com outra Eu beijando na boca Você volta correndo Desbroquia vai Sou o melhor pra você Só eu sei fazer Você chegar no seu ponto G Chega mais, chega mais, viu? Mulher civil, viu? Ela pode ter tudo, ter todo Mas sou o que resolve, menino Abraçar supermercado Meu amigatriano, viu? Virou, 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 virou Já que diz que eu não presto Teu segredo eu vou dizer É só passar a mão Você dentro do chão Chega no ponto G As suas unhas me arranham Seu beijo e minha senha Fazendo enlouquecer Desbroquia vai, vai Você tá me querendo Se tu me vê com outra Eu beijando na boca Você volta correndo Desbroquia vai Sou o melhor pra você Só eu sei fazer Você chegar no ponto G Desbroquia vai, vai Você tá me querendo Se tu me vê com outra Beijando na boca Você volta correndo Desbroquia vai, vai Desbroquia vai, vai Sou o melhor pra você Só eu sei fazer Você chegar no ponto G É de bom vim, eu vivo Acertou! Viva a égua! Vem aí! Alô! 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 É o L, é a setor de rapariga Pois é o sol que balança as gatinhas Vou beijar na sua boca da tapinha na budinha Pois é o sol que balança as gatinhas Vou beijar na sua boca da tapinha na budinha Bora! Temer o erro pra eu Temer o erro pra eu Temer o erro pra eu Que que é isso? Mas o gostoso é o sol Ó ela sobe, tô de olho na gatinha Vou beijar na sua boca da tapinha na budinha Ó ela sobe, tô de olho na gatinha Vou beijar na sua boca da tapinha na budinha Eu vou virar um lobo mal E vou comer você todinha Eu vou virar um lobo mal Eu vou comer você todinha Temer o erro pra eu 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 Mas o gostoso é o sol e o vai Temer o erro pra eu Temer o erro pra eu Temer o erro pra eu Eu vou beijar na sua boca, na tapinha na bundinha Primeiro eu, pai, eu Primeiro eu, pai, eu Primeiro eu, pai Eu vou virar um louco mau Eu vou comer você todinha, viu? Eu vou virar um louco mau Eu vou comer você todinha Primeiro eu, primeiro eu, pai Primeiro eu, pai, eu Primeiro eu, pai, eu Mas o gostoso é o solinho É que bovinha eu vivo Mais um mil gravação pra gravar tudo ao vivo meu, é de verdade Alô, Ed, tem show pra hoje? Com cerveja, gatinha! Acertou! O ano é bom, vai! Tem pena, sexta-feira, o celular tocou Vai ter mais uma festa no interior Gostei aqui no zapalocalização É por isso que eu chamo, pula, raspa, multidão O paredão ligado, botando pra torar Já tô no aquecimento, querendo cantar As mina tá dançando, os cara vai colar De ver, aperto o play, que eu vou cantar Oh, 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 avisa pra galera que o Ed chegou Vai ter forró a noite inteira Dançando, levantando poeira Oh, 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 avisa pra galera que o Ed é Vai ter forró a noite inteira Dançando, levantando poeira Para judio, filhote É como desabilhando veículos Só eu vendo barato de verdade O paredão ligado, rodando pra torar Já tô no aquecimento, querendo cantar As mina tão dançando, os cara vai colar Maurício, aperto, vem que eu vou cantar Oh, 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 avisa pra galera que o Ed chegou Vai ter forró a noite inteira Dançando, levantando poeira Oh, 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 avisa pra galera, é o Ed, é o Ed Vai ter forró a noite inteira Dançando, levantando poeira Como disse meu amigo, que quem Maurício destruiu tudo É o Ed É de bombinha, eu me vou Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, sai pra lá pé de cana Eu só saio de mim sem Olha a moto, me sem, viu? Ela me disse, sai pra lá pé de cana Eu só saio de mim sem Novinha Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camara amarelo Onde eu vou mostrar, aonde? Mas ela me disse, eu só saio de camara amarelo Novinha, eu não tenho uma de roupa e nem dó de rã Novinha, eu não tenho uma de roupa e nem dó de rã Novinha, aí se eu te pego Novinha, tem um hábito de beber Toma de pegador Novinha, tem um hábito de beber Toma de pegador Novinha, você te pega, eu te dou Meu amor Novinha, você te pega, eu te dou Meu amor Pai, Jundinho! Fabiano, eu tenho uma de roupa e nem dó de rã Fabiano, eu tenho uma de roupa e nem dó de rã Novinha, aí se eu te pego Novinha, aí se eu te pego Novinha, tem um hábito de beber Toma de pegador Novinha, tem um hábito de beber Toma de pegador Novinha, você te pega, eu te dou Meu amor Novinha, você te pega, eu te dou Meu amor Eu te dou, meu amor, meu bem, vem Serve pra você, meu amor, serve Que eu tenho um carro, não tenho uma de roupa e nem dó Só, meu amor, serve pra você Vem de mim, vem! Que borégua! Chegou o primeiro, foi? É que bom que eu vivo Eu te dou, meu amor, sei lá! Vai pra você, meu amor, sei lá!